E aí galera, aqui é o Abcinto, mais um episódio pra vocês aqui de PVZ, galera eu tô muito viciado nesse jogo, maldito jogo, imagina quando lançar o 2 ainda, nossa senhora Vamos lá então, derrubada em equipe, Molderlandia e não esquece de deixar aquele like baroteio aí, porque é só felicidade Vamos lá, eu vou jogar de girassol mano, ou cacto, não, eu vou jogar de girassol, cacto eu sou muito ruim Vamos de girassol mesmo, cadê os caras? Os caras aqui Eu poderia, depois eu troco pro disparo-ervilha, pra jogar com os dois, vamos ver qual que eu sou melhor, melhor, logicamente eu sou melhor que o girassol Sou mais acostumado a jogar de girassol, já vi um drone decolando ali já Vou dar a volta na fase, porque eu pego os caras extraídas, ninguém me viu aqui mesmo, olha lá, olha lá, tá vendo lá o cara lá, já Tá vendo lá? Ufa da puta, tira mesmo, isso Vou subir aqui ó, olha o All-Star aqui embaixo O All-Star tava aqui embaixo, mano Viadão, caiu na rua ali Aí, matei O robôzinho sai fora Ah, merda Sai, 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 sai Não, 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 sai daí cara O cara do meu time atrapalhando Você não comer, eu mato, pô Se decide Aí, matei Ó, matei vivendo isso aqui ainda Vamos ficar lá em cima, lá, que tá pensando o quê? Ó, 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 ó Ah não, recarregando Eu ia por trás aqui, mas não vou mais não Vou por aqui ó Tem muita gente me acertando aqui Lá em cima tem alguém? Não Deixa eu chegar lá Deixa eu matar um pouco minha vida primeiro Aí, valeu, valeu Morreu Morreu O cara juro Eu com o girassol O cara vai vir na minha reta Vai me matar ainda Ah, para, né? Comeu Aí, merda, merda, merda Ah, costinha Eu juro que eu não vi isso daí Pô, cancelou minha sequência derrubada Com sacanagem Tá tão feliz matando tudo Não, vou cumprir o girassol Ó o tanto de drone voando, mano Vai ter um monte de cacto Mongolando parado Mata o cara aí, mano Aí, nossa Eu tenho que matar ainda Aí, ó Caraca, mano Ruidificado essa parte de cima aqui É porque Tipo, o time inteiro tá aqui, mano Vamos ver Ó, na esquerda aqui, ó O cara quer entrar no meio de 50 Planta e matar tudo Ai, caraca Aí, mataram Quase Ou ele ia ser comido Ou ia ser comido Aê Ninguém assiste ainda Tem um monte de gente Tendo comida aqui embaixo Cadê? Não dá pra viver os caras, não Com certeza não dá Deixa eu ir pra cá Vou subir ali Aproveitar que ninguém do time deles tá ali Eu não tenho Esqueminho pra aumentar a minha vida ainda Da florzinha Então deixa eu pegar uma posição melhor aqui Dois camper Igual tem tipo Três, quatro ali Vai viver não Vai morrer os dois Não, não Não Menta minha vida Começou me acertando E se ferrou ainda Caralho, caralho Põe a cara aí, mano Morreu Quero ver alguém reviver ele ali Não, robôzinho não Matei mais um É só ficar aqui de câmbio O cara vai seco ali Reviver os caras Ele não tem visão daqui Aqui eu tenho Costinha, costinha Aqui embaixo Matei, matei Ainda vou voltar aqui Segunda vez que ele vem aqui É a segunda vez que ele morre Ih, ferrou Tampou totalmente a visão ali Ai, caralho Eu vou cair Merda Eu vou matar esse soldado Maldito Eu falei que eu ia matar Porque eu vou matar Ah, não Ah, do caralho Depois de ter matado Ele entrou e veio também, né Ai, caralho Virou meu freguês Vamos ver se os caras Vão me reviver Dá tempo Ah, não Passou um all-star ali Matando eles Não dá Nossa, que ele é do meu time Caramba Deixa eu subir aqui Deu um tiro naquele lá Depois se alguém matar Alguém assiste Não, não Não me viu Me viu Me viu Ou assim vai morrer Quem me acertou O cara é bizonho Porque o cara veio na reta Morreu pra armadilha, mano Que feio Ai, não Rapaz Aqui eu morri Ai, morri De qualquer jeito Tava tomando bolada Do all-star ali 5-2 Você tá ruim Não adianta Vamos ver Ai, falta 2 Só pra nós Tá sus Vou tentar matar Mais alguém Antes que acabe Só porque eu falei Eu consegui matar mesmo Cadê o all-star Que tá vindo pra cá Ah, sério, mano Olha, ele deu o kill Pra esse viado ainda Quase que eu pego o kill É Foi um semi-chacoalho Nossa, 7 mil Caralho Nunca ganhei 7 mil aqui 7 mil, né Vamos arredondar aí Porque dá 7 mil 24 Tá de sacanagem Com a minha cara mesmo Vamos ver 24, morri 3 8.0 Essa aqui foi a melhor marca Eu já fiz 8.0 Moedas 881 Quase de novo Galera, valeu Bem aí Todo mundo que assistiu Não se esquece Deixar aquele like E bora pro próximo episódio Até o próximo episódio Obrigado.